Bom dia, agora são 8 e 5 da manhã. Hoje o dia vai ser corrido, porque como eu falei, a gente não vai passar o Natal aqui na casa do meu cunhado. Nós vamos para um Airbnb no pé de uma montanha, fica uma hora e pouco daqui, então ainda falta comprar algumas coisas no mercado, tem que colocar tudo no carro, cachorro, criança, mala, meu Deus, vai ser o caos, mas a gente vai chegar lá ainda hoje, o check-in é às 4 da tarde e claro que eu vou mostrar tudo para vocês, eu estou empolgada. Há uns dias atrás eu tinha falado que ela estava nevando, né, só que a temperatura aumentou, então não sei se vai ter neve quando a gente chegar lá, provavelmente não vai nevar nos dias que a gente estiver lá, mas enfim, né gente, quem sabe um dia chega o meu momento de ver a neve, né, tipo ver a neve caindo, ver neve mesmo. Acho que agora não vai ser o dia, mas enfim, quem sabe, ano que vem. Vou aproveitar também para mostrar para vocês o calendário do evento da Garnier e aí, a partir daí, só Deus sabe como vai ser o dia, mas eu vou mostrando aqui. Bora para mais um dia do calendário do evento de máscaras da Garnier, tá quase acabando, gente. Opa, calma aí, que a outra tá fugindo. Essa aqui, ela já veio e eu não lembro do que que era, mas é com ácido hialurônico, é uma máscara facial que revitaliza, ah, é chá verde, revitaliza e hidrata, enfim, e ajuda a controlar a oleosidade na zona T. A gente parou aqui no posto também, para abastecer, aí eu já tinha falado para vocês como funciona, mas agora eu vou mostrar na prática. Isso aqui é Super E10, Super E5, o número, a quantidade de álcool, 10% ou 5%, isso aqui é tipo o melhorzinho, já tem mais barra. Entendi. E percebam que a gente não pagou nada ainda, a gente vai colocar a gasolina e depois que passa ali dentro, paga. Ó, tá 1,69 o litro. Nossa, deixa eu mostrar ali os outros preços para vocês. Aqui, ó. E de diesel tá 1,73 o litro. Aí, agora sim, o Matheus vai lá dentro pagar. Chegamos no mercado e, gente, tá lotado. Tinha, tipo, quatro carrinhos só lá fora. Porque, né, ninguém deixa para véspera para comprar as coisas. Ninguém, imagina! Isso é no mundo todo. Gente, tá impossível mostrar qualquer coisa para vocês, porque, assim, tá muito cheio. E como a maioria que tá aqui é idoso, já eu tenho que prestar ainda mais atenção na hora de carregar o carrinho, né? Mas, na hora de passar as compras, eu mostro mais ou menos o que a gente pegou e o preço. Vou mostrar para vocês um pouquinho dos preços do papel higiênico, ó. R$3,99. Esse com R$9,00. R$3,69. Esse aqui, acho que tem não sei quantas mil folhas, porque ele é bem grosso. Mas o que a gente tá levando é esse aqui, ó. R$4,99. Vem R$8,00. Olha que interessante esse suco. Ele é de coco com abacaxi. Tá R$1,29. Achei interessante. Diferente. Aí o refrigerante, para vocês terem uma noção, tá R$1,59. A coca de um litro e meio. Mas aí tem a zero açúcar, zero cafeína. Tem esse negócio que é horroroso. Gente, isso é muito ruim. É tipo uma mistura de coca com fanta. É muito ruim. Não comprem. Então R$1,59. Ó, isso aqui é para casa. Aí a gente vai comprar essa caixa aqui também para colocar as coisas. E esse aqui é para o Natal, para o Airbnb. Ó, foi R$70,00. Tudo que a gente comprou, com carne, farinha. É, coisa para tomar. Enfim, batata. É bastante coisa. A gente está naquele momento tentando enfiar tudo aqui no porta-malas. Já tem coisa aqui em cima. Porque metade do porta-malas vai o jaco. O cachorro vai junto. Então não tem como usar o porta-malas inteiro, né? Fechou? Fechou? Ô, Glória. E aí o resto, eu estou com... Tá aí no seu pé. É. Tem coisa no pé. Tem a mochila nas costas. Mochila do Marcelo. Mais alguns sacos que vão descer. Vai ter que dar, né, gente? Não tem muito o que fazer. Vai ter que dar certo. O Marcelo está aproveitando também para levar o jaco para dar uma voltinha, né? Para fazer um chuchezinho, enfim. Antes de entrar no carro. E aí daqui até o Hartz é uma hora, uma hora e pouquinho. O Marcelo está aproveitando também para levar o jaco. E aí ou para levar comós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, gente, não dá Tô me sentindo num filme de Natal Aí tem um fire pit Se quiser fazer fogo, enfim Pra fazer marshmallow Mas acho que a gente vai fazer lá dentro Tem umas cadeirinhas aqui também Se quiser sentar aqui nessa parte de fora E essa é a casa Aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho da sala Também que eu falei pra vocês Que eles ainda estão ali sentados, ó Mas deu pra ver tudo, né? É uma graça Aqui na montanha Depois eu deixo o link, quando a gente sair Eu deixo o link aqui, caso alguém tenha interesse Aí agora começa aquele momento, né? De tirar tudo do carro, trazer Começar a colocar na geladeira Organizar, enfim Ah, cansativo Mas a casa é belíssima Pena que, né? A neve já acabou Agora sim, deixa eu mostrar melhor aqui A parte da sala pra vocês Tem esse sofá A mesa Mais cinco lugares E é tão fofo Tem tão vibe Natal Aí tem esse móvel Esse outro que tá com Presentes de Natal Inclusive eu tenho que colocar aqui Os que a gente trouxe E aí essa parte da sala Que tem a lareira É... Sofá Enfim E esse foi o tour completo Do Airbnb Nós vamos ficar Com o quarto Aqui de baixo Eu já arrumei aqui a cama O lençol de baixo Ele é grandão Então ele meio que une as duas camas Mas veio um edredom pra cada Que eu particularmente Acho muito melhor, né? Porque aí não tem guerra De um puxando edredom pro lado O outro pro outro E a gente ficando sem Como a gente tá aqui embaixo Basicamente Se ninguém tiver Utilizando a sauna O andar é todo nosso, né? O pessoal tá tudo lá em cima Nos quartos de cima Gente, que quadro Exótico Mas enfim Eu achei a cama Maravilhosa Eu já dei uma deitadinha aqui Muito bom E cheiro de coisa limpa, sabe? Realmente tô impressionada Com esse Airbnb E é claro que o quê? Eu trouxe o calendário do advento Pra continuar abrindo aqui com vocês Então vamos ver Qual vai ser o chá de hoje E amanhã é o último dia É amanhã é o último dia do calendário Mas bora lá Hum, Winter Glow Esse a gente tem em casa Ele é vibes É outono, inverno Ele é com especiarias Chá preto Laranja É um chá bem gostoso Ele é diferente, assim Mas vou provar Quer dizer Já conheço, né? Porque a gente já compra lá em casa Mas ainda assim Vamos tomar com vocês E quando os calendários do advento E o vlogmas acabar Eu vou sentir falta De ter uma rotina diária com vocês Então eu quero ver Sei lá Eu encontro alguma outra forma De estar sempre mostrando algo diferente Ou provando algo diferente Enfim Vou pensar em algo pro ano que vem Mas se vocês tiverem alguma ideia Também comenta aqui Que vai ser super bem-vindo Chegou a hora de provar o chá E hoje a gente tem plateia novamente Mas bora Esse, como eu falei pra vocês A gente já conhece, né? A gente tem em casa, inclusive Ele é bem gostoso Eu não sei falar muito sobre ele Mas a base dele é chá preto E aí? Você tem alguma consideração? Não É chá preto com algumas especiarias Eu falo não e começo a falar É chá preto com algumas especiarias Então... E laranja Eu vi no meu negócio Mas eu não sinto gosto de laranja, não Eu só sinto do chá preto E de especiarias É Acho que não tem canela? Será? Tem Tem? Uns negocinhos Talvez um cravo Não sei É gostoso Principalmente no inverno É um chá quentinho assim Mas a gente faz E vou aproveitar pra encerrar Esse vlog por aqui Espero muito que tenham gostado Deixa seu like, comentário E amanhã eu mostro muito mais Aqui da cidade Do que a gente for fazer Que eu ainda não sei o que que é Porque a partir de agora É férias pra todo mundo Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Um beijo E até amanhã Um beijo